Vira pra cá, Alfamec. Cadê a dona Sandra? Ô, dona Sandra, tá na mão, hein. Dona Sandra parecendo o Carlinho. Se tirar fotografia, a alma vai embora. O Carlinho, moleque, é o pé de sobrinho dele. Morra de medo de tirar fotografia, tá no Carlinho. Meio tirar fotografia. É, meio, meio, como é que fala? Meio jacu. Jacu. Meio jacu. Ó, tá vendo, né, Carlinho? Tá falando mal. Agora ele tá trabalhando na Embraer. Ó, é outro patata. Vambora, vambora, vambora.